Quem quer Robux quase de graça em comparação ao Roblox? É só ver o anúncio que eu coloquei no final desse vídeo, beleza? É nóis! Galera, estou aqui no mundo dos Minions e eu quero pegar o máximo de Minions possíveis Vocês devem estar estranhando um pouco minha voz, é porque minha voz está rouca Mesmo assim eu não deixo vocês sem vídeo, tá bom? E eu peço a vocês, por favor, que assistam até o final Então deixa o like aí, se inscreve pra chegar logo no 1 milhão e 400 mil inscritos Vamos nessa, vamos nessa Logo de início já escolhi aí o Minion Bombeiro, né? Tem 3 Minions para escolher Eu escolhi o Bombeiro, eu acho que é um Bombeiro, né? E olha ele andando, mano, que engraçado, olha isso Bonequinho todo feliz andando Só que eu quero pegar o máximo de Minions possíveis Logo de início podemos equipar 4 Mas eu quero equipar o máximo possível Clicando, já usamos aqui a picareta, né? Pra poder quebrar o cristal E na letra F aqui também, ó Bora! Vamos, vamos, vamos quebrar, hein? Eu vi que ganhei ouro também Quebrando o cristal Mas tem ali, ó Barra de ouro Pra quebrar ouro, né? No caso aqui, quebrando cristal Vamos ganhar mais cristal Só que ganha ouro também Peraí, o que que é isso, ó? 15 barra 10? 10 mil? 40 barra 10 mil? Ah, entendi É o limite pra próxima área Preciso de 10 mil de cristais Para a próxima área É muita coisa, velho Cê é louco, galera É bastante coisa, mano Mas vamos chegar lá, hein? Porque, ó Já houve alguma coisa aqui pra ajudar, hein? Vamos ver alguma coisa aqui Que vai tá me ajudando Eu acabei de comprar aqui um boost Que dá pra usar 3, ó Vamos lá, pronto 30 minutos Não é que dá pra usar 3 É que eu comprei 3 Mas pode comprar quantos vocês quiserem Agora aqui, ó Super Lucky Vou comprar também E ali o Mega Lucky também Que aí quando eu vou pegar outros Minions Já vai vir Minions maravilhosos, beleza? Então eu vou comprar pelo menos 30 minutos de cada boost Comprando aqui o último boost Vamos nessa, ó Ok Vou usar logo esses 3 E esses 3 aqui também Pronto 30 minutos de cada boost Tem aqui como comprar Gold, né? Em breve vai ter aqui, ó Minions exclusivos Minions de Robux Ok, ok Então vamos nessa Ó Olha o tanto que eu coletei Agora eu posso pegar meu primeiro baú Que é onde deve vir os Minions, né? Eu só queria correr um pouco mais rápido Ó, até que tô correndo, hein? Ó, até que tô correndo, véi Mas eu queria correr um pouco mais rápido, rapaz Vamos ver se é esse mesmo Ó, é Minion mesmo, tá? Ó, os primeiros que vem são esses aqui 32%, galera É o que você escolhe No começo do jogo Que no caso é o chefe, né? Cozinheiro Aí tem o Mineiro E tem ali o Bombeiro Mas todos eles São Mineiros, né? Porque eles mineram ali Os cristais Ok Só tem o lado ruim Que quando gasta aqui, ó Gasta os cristais que precisamos Para as próximas áreas, né? Acaba gastando aí Só que tem o lado bom Porque a gente pega Mais forte, ó O mesmo só tinha um de força Peguei um que tem 3 de força Então a gente farma mais rápido Aqui agora Olha só Olha só E vamos ver se é bom Ó, ativei É só chegar perto E é isso Tô ajudando eles E é nóis Vamos que vamos, ó Agora vocês viram? Como eu consegui cristais Muito mais rápido Já tô chegando em 600 cristais Logo, logo Eu chego nos 10 mil Para a próxima área Vamos ver O que eu consigo comprar, hein? Corre, corre, corre Rapaz, tô bem devagar Eu queria ser mais rápido Mas não tem como Ó, vou comprar aqui Para conseguir abrir os baús mais rápido, né? Então vai ter velocidade Isso vai ajudar bastante E vou comprar aqui também Para abrir 3 de uma só vez Aí já pego logo o Minion Bom, né? Porque eu vou pegar 3 de uma só vez Pode ter uma grande chance De vir um Minion Bom aí no meio Aí eu vou pegar também aqui o Luck Já tô logo gastando um monte de Robux do início Para zerar esse jogo rapidão, beleza? Quero zerar Que a meta sempre é essa nos vídeos, né? Zerar o jogo Só no zero quando é difícil demais, né? Eu deixo quieto Bora, bora, bora Olha só Posso comprar esse aqui, ó 950 Mas eu prefiro abrir 3 desse, beleza? Vai, skip On Aí aqui, ó 3 vezes On Tá ativado? Pera aí Como assim? Como assim? Pera aí Duas gemas? Ô, louco Por conta de duas gemas, galerinha Eu não tava conseguindo abrir Oxa, os Minion andando, ó Dançando Já anda dançando e lerdinho, hein? Ó, eu não tenho um rank, né? Ó, meu rank ainda é noob Eu acho que eu não ganhei nada aqui, ó Não tenho um rank Se eu ganhasse algumas gemas, já ia ajudar Minions Me dá pelo menos duas gemas, vai Isso, isso, isso Vamos botar lá correndo Corre, corre, corre É, não é bem correndo não, hein? Ô, demora pra chegar aqui Ó, isso aqui ajuda Isso aqui ajuda a correr mais rápido Que no caso É o foguete Então vamos pegar Duzentos e quarenta e nove robux É o nosso foguete aí Que vai ajudar a correr bem rápido Vamos então abrir três de uma só vez agora Bora É isso, três bausão Ô, dois policial É o melhor do... É o melhor que tem nesse baú É o melhor que tem nesse baú Dois policial Tem oito de força Já vou equipar logo, ó Dois policial e dois de três de força É isso Agora o bombeiro aqui O outro também é bombeiro Mas esse bombeiro aí do baú Tem três de força Porque esse de um de força É o inicial, né, galera? Por isso que não pode ser forte Ó o tanto já, véi Nossa, meus meninos Vem dançando Policial vem dançando, ó Não, e eu vou pegar vários outros Bem diferenciados E eu tenho certeza que vocês vão gostar Pra que serve o gold? Agora fiquei curioso Pra que que serve o gold? Deve ser pra cá, né? Vamos ver, vamos ver É isso mesmo, ó Pra evoluir, tá vendo, ó? Ó, dois dá 34% Mas não vale a pena arriscar não Melhor, sei lá Acima de 70%, né? Ó, tem aqui o código, ó Qual é o nome mesmo Que eu não percebi? Launch Launch, beleza Eu vou deixar o link do jogo Na descrição pra vocês Junto com o código No caso, o link do jogo Leva pro meu site É onde eu deixo os códigos do jogo Beleza? Vai lá Pega o jogo pra jogar já Pega os códigos E é nóis Galera Não é só esse cristal, não Tem aqui, ó Um carrinho de mão E tem ali aqueles carrinhos Que fica dentro da mina, né? Meu Deus Muito bom Ó, os minions tão fortes, véi Quebrou fácil Ó, pra isso Não tampa a brincadeira não, hein? Ah, já vou quebrar logo esse aqui Que deve ter mais vida, ó 1.400 de vida Mas os minions Vão fazer o arregaço aí, ó Ó, ó Ó, meu Deus Os minions tá muito bom Tá muito bom, véi Será que eu vou zerar o jogo Antes de acabar os boosts? Tenho ali, ó 23 minutos de boosts Será que eu consigo zerar A tempo? Talvez sim Talvez não E o foguete, o foguete Vamos ver? Nossa, véi Ó o foguete Ó que engraçado Meu avatar montado Em cima do foguete, ó Ih-ha Sai da frente Aí, aí 950 Vamos abrir aqui, ó É, preciso mais um pouco Pra abrir três Eu quero três desse aí Vem, 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 vem Ó, com foguete Eu quebro no foguete mesmo Tô nem aí Nossa, véi Cê é doido Será que já deu o que eu preciso? Não tenho certeza Então vou quebrar mais um Só pra ter certeza Eu acho que eu preciso de 2.800 Ou quase isso Vamos ver agora Se abre três 90 ainda Meu Deus, véi Pego nunca Aí, vem, 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 vem Vem, Minions Preciso da ajuda de vocês Quer dizer Que a minha picareta Não melhora não Tem como evoluir não Eu vou pesquisar isso, hein Tem que pesquisar isso Pra saber se vai melhorar ou não Então vou pegar aqui três De um baú melhor Nossa, véi Lumberjack Cortador aí de árvore Aí, ó A força dele Oito, né Peguei doze de força aí, ó Que é o nosso piloto Legal, legal Tem, ó Doze, oito Oito e oito Já, já Eu vou aumentar A quantidade de Minions Tá bom, galerinha? Vou aumentar isso já Peraí, VIP O que que tem lá dentro? Vamos ver Vamos ver isso juntos Trezentos e noventa e nove Robux Ok Pelo jeito Tem muito ouro E tem aqui, ó VIP rewards Nossa, véi Ganhei quase Dezoito mil de ouro E ganhei mais boost, ó Ganhei dois desse E um desse aqui Pronto Só esse aqui Que não ganhei mais, né Então vou comprar mais um Só pra ficar o tempo Parecido com os outros boosts aí Belezinha É isso, é isso Pronto Agora, bora, bora, bora Que eu quero zerar esse jogo, hein Esse barulho aqui Dezessete mil e seiscentos de vida Minions Me ajuda Me ajuda aqui Pelo amor de Deus, véi Dezessete mil e quinhentos de vida Isso é um boss Não É o boss aqui do jogo dos Minions, galera Só pode E uma coisa que eu percebi É que o Premium dá mais cinquenta por cento de experiência Isso é maravilhoso Deixa eu ver o que mais aqui Que eu posso tá comprando, hein Deixa eu ver, deixa eu ver Isso aqui é o que, galera? É gold Ah, é, ó Instant gold Então esse é pra gold Deixa eu ver o que mais tem pra me ajudar aqui Tem teleporte, né, ó Eu vou conseguir ver quantas áreas existem aqui nesse jogo E é isso que eu quero Então vamos ver junto Vamos ver, vamos ver, galera Quantas áreas que tem Nossa, véi Tem muitas áreas Eu não desbloqueei nem a primeira Nem a primeira eu peguei Vixe, já vi que vai ser algo complicado Ó, primeira área Já vou estar desbloqueando, né É que é melhor, galera Tá pegando os Minions aí Tudo mais Aqui, ó Se eu equipar oito Minions Em vez de quatro Já vai salvar muito E é isso que eu vou fazer Vai Já passou da hora Já passou da hora Se tivesse Minions exclusivos aqui, ó De Robux Ia salvar Porque com certeza seria muito forte Agora você tem o que aí pra comprar? Capacidade aqui, ó Mochila Deus me livre E agora eu vou andar apenas em cima do foguete Porque o foguetinho bom Rapaz, que foguete bom Aí, aí, ó Já tenho 14 mil cristais Dá pra desbloquear a próxima área Que é isso que eu vou fazer agora Vamos, vamos Ih, sem bater nos cristais, hein Tomei barbeiro É, yes Ó, já mudou a cor aqui dos cristais E o que a gente pode fazer aqui, ó Ah, o Gold também usa Para melhorar minhas habilidades, ó Velocidade Velocidade de novo Orb e Rich, né Para puxar de longe, ó Tipo imã Mais Gold É bom, hein Velocidade do Minion Eu estava precisando Mais Gold Agora aqui, ó Força do Minion Qual outro posso melhorar? Ou minha velocidade Ou a força do Minion Vai, força do Minion Com certeza Volta cá Volta aqui Volta aqui Minions, Minions Pode voltar aqui, rapaz Vão quebrando isso daí Que é o tempo Que eu vou pegar mais Minion Já que agora eu posso equipar 8 Eu quero 8 bem forte Ó, e 3 desse aqui, ó Ah, já vem Golden É o do primeiro ovo ali, ó Primeiro ovo não Primeiro baú É que eu estou acostumado aí, né, galera Com jogos que são ovos Aqui é baú Vai, 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 vai Já vem todo o Gold Mano Será que vai dar uns 16 de força Nosso policial? Que Gold dá o dobro, né Pelo que eu sei 27 27 de força Tudo isso Tá maluco 27 de força policial Gold, galera Ó, às vezes dá o dobro E aqui o policial deu 3 vezes mais Que isso Muito forte Muito forte Vamos lá, vamos lá Coleta Esse jogo é tipo Pet Simulator Só que com Minions, né Barril 141 mil de vida Meu Deus Que isso, galera Não, já já o zero o jogo Já já o zero Vocês vão ver Vou começar a farmar muito Só que os Minions Eles andam bem devagar Até chegar aqui Meu Deus do céu Vem logo, vem logo Ó, pronto Equipei 8, né Tá com 8 equipado não É, tem uma coisa boa de se fazer Quer dizer equipar todos E depois equipar de novo Em vez de esperar eles chegarem aqui Ó, aqui ó Tá vendo? Que aí já aparece junto comigo E aí já quebra rapidão logo Esse Qual o nome disso aqui? Barril Agora que eu sei Que tem upgrade com gold Eu vou comprar de quilo Vou comprar logo 2 milhões e meio Mesmo, galera Que eu nem gasto tudo isso Mas eu vou comprar Agora que eu vi A importância que tem Cê é louco Não, deixando tudo no máximo aqui Tudo vai melhorar Né, ó Orbis, ó Pra coletar mais de longe Velocidade Eu vou sair deixando tudo no máximo E eu tenho certeza que vai sobrar Porque lá no Pet Simulator Sobrava Mesmo deixando tudo no máximo Aí, ó Sobrou ainda 1 milhão e 800 Não precisava de tudo isso Eu poderia ter comprado aqui, ó 600 mil E depois se faltasse Compraria mais algum Mas pelas contas que eu fiz aqui Eu acho que precisaria de quase 700 mil Então 600 mil Com mais 30 mil aqui Já daria E teria gasto apenas 2 mil e 200 seu books Sendo que eu gastei 4 mil e 500 Que loucura É que vai que depois O gold serve pra outra coisa, né Eu sei que serve pra melhorar os pets Mas vai que serve pra outra coisa aí, galera Ó, nas próximas áreas Então eu preciso estar preparado E eu P de rank, hein O P de rank Vamos ver Como que funciona aqui, ó Galera Depois começa a ganhar gold, ó Com os rank e boost também Ô, louco Muito bom, muito bom Lá no baú a gente pega, né As recompensas e tudo mais E é isso Então bora, bora, bora Pera aí, pera aí Golden Galera Será que os baús é apenas com cristal? Se tivesse com golden Seria muito bom Mas eu acho que tem não, né Vamos só dar uma olhada Ó Aqui, ó Cristal, cristal É, não tem jeito pra mim, não Não tem jeito pra mim, não, galerinha Ó Vou vir nesse aqui Quer ver, ó Dá pra me pegar três Desse aqui, 12 mil, né Nossa, já são os minions Bem diferente Vamos lá, três É isso, é isso Olha isso, véi É vaca, é bode Não, é cabra e bode, né Vamos ver a força deles Nossa, véi 50 28 E 27 Muito bom, galera, ó Como que é, os minions Tudo dançando E eu percebi Não sei se eles estão correndo mais rápido Por conta dos upgrades Ou os minions, quando são melhores São mais rápidos Porque no... No jogo lá, o Pet Simulator Os pets eram mais rápidos Quando eram mais fortes, né Mais fortes, mais rápidos Tinha isso, né Talvez aqui também vai ser a mesma coisa Olha só onde eu estou Em um parque de diversões Mas não, circo, né É o circo Que o nome desse mapa aqui Que eu estou É Carnival Que no caso Significa circo, né Ó, a próxima área É 400 mil Então vamos nessa Agora no caso Eu estou fazendo o seguinte Melhor os minions Desbloqueia o mundo Melhor os minions Desbloqueia o mundo E assim vai nessa ordem Beleza? Galera Eu quebrei um baú Que estava dando duas vezes Mais gemas Aí dei um bônus E farmei 2 milhões e 600 Tava faltando muito Pra 2 milhões Só que aí com esse bônus Eu consegui desbloquear rapidamente Vamos ver, ó Isso aqui é Isso aqui não é bônus não Depois eu quero olhar Se tem algum bônus Que aí dá o dobro Dos cristais É muita coisa Tá doido E vamos nessa Já pega aqui uns minions Mais fortes, ó De 327 de força Que só existe 3 No jogo Apenas 3 É que o jogo é muito novo E poucas pessoas Tão fortes, entendeu Eu acho que eu vou conseguir subir No top global Já que o pet Galera, isso aqui, ó Tem 327 de força E só existe 3 Já, já Vou pegar pet Que ninguém tem Aí eu vou disparar Na tabela de classificação Galera A próxima área Custa 70 milhões Depois a outra 400 milhões E eu desbloqueei 8 de 11 Falta 3 áreas Para desbloquear Mas essas São bem difíceis Então se vocês quiseram Continuação zerando Deixa o like Se inscreve no canal E comenta a parte 2 Belezinha Esse foi o vídeo Peguei o máximo de 1 minion Que era o importante Ó, 8 minions Deixa até Para fazer eles parar De atacar aí, ó Desequipar todos eles E equipar novamente aqui Só para mostrar para vocês Os novos minions Que eu consegui Ó Quase tudo dourado Só tem o normal ali, né Ó Quase tudo dourado Então esse aqui Foi o máximo de minions Que eu peguei É, nós estamos juntos Muito obrigado E até a próxima Falou Galera Apresenta a vocês A loja do e-robux Do Pedro Aqui no servidor do Discord Mano O link está na descrição No comentário fixado Clica Entra aqui no grupo E galera Entrando aqui no grupo Vocês vão apertar Nessa opção aqui, ó Valores Você vai ver o valor Que você quer E a forma aí, né De receber os seus robux Tem duas formas Através de recarga Que cai direto na sua conta E através de game pass Que demora 5 dias Mas depois do tempo aí, né Cai na sua conta aí Lindão E aí você pode gastar aí Vários jogos Galera, ó o preço disso, mano É quase de graça aí Em comparação com o Roblox Né, muito barato mesmo Após escolher o valor Que você quer Vem aqui, ó Na opção comprar Aí depois abrir o ticket Tá ok Ó, abrir o ticket Aceita os termos De condições aqui Ok Quero abrir o ticket Clica de novo Tá E agora você vai clicar Na hashtag aí Com seu nome Tá, o meu aqui, ó Jeff Blocks Cliquei, pronto Agora vamos em continuar E agora você vai tá selecionando Os parceiros aqui, ó Qual é o seu parceiro? Eu, né O Jeff Blocks Então vem seleciona aqui, ó Jeff Blocks Aqui tá logo em primeiro Vai Eu vou Deixa aqui, ó Eu vou marcado Pronto, é isso E agora você tem que aguardar Pra ser transferido Para uma outra página aqui, ó Tá vendo, galera? Aí fala como pode ajudar E tudo mais Aí você tem que falar A quantidade de Robux Que você quer Depois eles vão perguntar Qual é a forma de pagamento Se é Pix ou Mercado Pago Você vai informar A forma de pagamento E vai continuar, galera Até o fim do procedimento aí Para poder receber os seus Robux É 100% confiável